Alguém que a gente conhece faz aniversário hoje! Eu acho que já sei quem é! 5, 4, 3, 2, 1... Oi, criança! Sou eu, Mickey Mouse! Então, vocês querem entrar na minha casa? Então, tá legal! Vamos lá! Ah, eu já ia me esquecendo! Para fazer a casa aparecer, nós temos que dizer as palavras mágicas! Miska, muska, Mickey Mouse! Repitam comigo! Miska, muska, Mickey Mouse! Música, é isso, é do Mickey Mouse! Sou eu! Música, é isso, é do Mickey Mouse! É a casa do Mickey Mouse! Pode entrar, vai começar! É a casa do Mickey Mouse! E agora é a chamada! Donald! Margarida! Aqui! Pateta! Pluto! Minnie! Aqui! Mickey! Vem aqui! É a casa do Mickey! Pode entrar, vai começar! O Mickey seca é isso, é do Mickey Mouse! Que é o Mickey Mouse! Aqui! Ah, eu não sei vai começar! Você! an Amém. Amém. Permaneçam sentados enquanto a câmera se movimenta. Aqui estamos. Amém. 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 Shrek! O quê? Espera! O que é que foi? Eu... estou... Eu também te amo, amor! Não, não, eu disse que eu estou... Está o quê? Eu disse que eu estou grávida! Você vai ser papai! Você vai me under the light of a thousand stars Place your head on my beating heart I'm thinking out loud Maybe... É menino! É menino, doutor! Doutor, é menino! Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música Música Oh, olha só quantas belas! Vamos soprá-las e fazer um pedido. Pois eu sei o que devemos pedir. Que sejamos amigos pra sempre. Oh, que fofinho! Pateta, por favor, faça as honras. É claro! Música 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 E eles viveram felizes para sempre. Música 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 Retrospectiva Cesarine, Produções Digitais. Música 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 Música